Bom dia, alegria! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo recheado de paz e tranquilidade. A gente está aqui em Santo Antônio do Pinhal, que fica pertinho de Campos do Jordão, Pindamoyangaba, enfim, essa região aqui da Serra da Mantiqueira. E, na verdade, a gente veio aqui na semana de carnaval para dar uma relaxada, para descansar. Então, esse vídeo não vai ser exatamente um vlog, mas ele vai ser meio que uma dica de turismo para você que quiser vir também para esse lugar, para saber mais ou menos o que tem para fazer, enfim, para saber detalhes de onde a gente se hospedou, para caso vocês se interessem de vir para cá também. É um lugar muito legal para vir de moto, passa por duas serras que são muito lindas, então vale muito a pena o rolê e eu vou mostrar um pouquinho aqui. Vamos começar mostrando um pouquinho aqui da casa para vocês. Bom, como eu disse para vocês, a gente está aqui em Santo Antônio do Pinhal, que fica mais ou menos a 170 km de São Paulo. E a gente está nesse condomínio que, como vocês podem sentir, é muita paz. Aqui fica bem na região da Serra da Mantiqueira, uma região bem tranquila e cheia de verde. E esse condomínio, especificamente, fica num lugar bem afastado. Ele fica na estrada do Country Club, aqui em Santo Antônio do Pinhal. E é bem legal. A gente alugou pelo Airbnb, inclusive, eu vou ver se eu consigo deixar o link para vocês. Se eu conseguir, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Que é um lugar muito tranquilo. Vamos entrar na casa? O que que minha irmã está fazendo? O que que minha irmã está fazendo? Vamos entrar na casa que eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá de dentro. Não, ela falou que todas as casas ficam abertas. Você não viu a mensagem? Não, não tem aí, viu? O Ju, deixa eu contar um negócio para você. Gente, que lugar lindo, ó. Aqui, já que a gente entra, tem aqui uma... Cadê a lareira? Ah, aqui, uma lareira. Ah, que chique. Aqui a TV, ali a cozinha. Aqui tem um banheiro. E acho que para cá são os quartos. Aí. Aqui é um quarto. Opa. Uma suíte. Olha que lindo. E aqui. Eu acho que dá para ver se está lá do fundo. Consegui abrir. Gente, olha essa parte. Aqui é a área do churrasco, da churrasqueira. Vamos continuar. Seguindo, seguindo. Bye. Aqui mais um quarto de solteiro. Eles estão se matando lá. E aqui mais uma suíte. Ah, que lindo. E aqui a vista lá de fora, a mesma vista que tem o outro quarto. Olha só. Gente, que lugar incrível. Aqui é mais uma suíte. Mais de solteiro. E aqui. Ah, aqui. Acho que é a suíte master. Ó. Ai, que bonito. Olha, gente, essa vista. Que lindo, ó. Guarda-roupa. E aqui. Outro banheiro. Que lindo. Bom, e continuando. Aqui atrás tem essa casa que eu acho que é do caseiro. Enfim. E aqui tem essa área. Que eu mostrei lá de dentro, né? Que é a área de churrasco. Mas, gente, olha essa paz. Olha essa paz. Que delícia. Aqui o portão estava aberto. A casa estava trancada, mas o portão estava aberto. E como vocês podem ver, não tem cerca. É totalmente aberto mesmo. Mas, é bem a intenção mesmo do lugar ser assim. Por conta da paz que é aqui, né? Olha que legal. Um bichinho ali. Não, é só uma galinha. É a galinha que quase tanto voar ali. Pelo que eu entendi, Santo Antônio do Pinhal é famoso pela picanha. E no caminho que a gente veio até aqui, tinham vários restaurantes assim, bem legais. Inclusive, aquele restaurante Crocodilo que tem lá em Campos do Jordão. A gente viu uma filial dele aqui. E deve ser filial mesmo, porque tem a mesma decoração. Enfim, super legal. A gente já comeu lá uma vez. Tem vlog aqui no canal. Mas, assim, é uma região, um centro gastronômico bem interessante, pelo que eu vi. Eu ainda não sei qual vai ser a nossa programação aqui. A gente vai ficar... Hoje é sábado. A gente vai ficar até segunda-feira. Mas a gente vai mostrando pra vocês o que for interessante, o que serve de roteiro. A gente vai mostrando nesse vídeo. Vocês vão acompanhando aí. Mas eu curti a casa, hein? Achei muito bonita. Muito bem feita. A casa é novinha. E essa paz era isso que eu estava querendo. Gente, calma que eu acabei de descobrir que não é nada disso. Aqui é mais uma opção pra ficar. É mais um quarto aqui. Não é casinha de caseiro, não. O caseiro não fica aqui. Uau. Olha, gente, tá cheirando tinta. Ah, é tipo um... Acho que é um loft, um chalezinho. Aqui é um sofá cama, uma lareira. Olha que legal. E aqui mais um banheiro. Que lugar lindo. E olha essa vista, gente. Ah, Fê. Meu Deus, que coisa linda. Olha. Gente, atualizaçãozinha básica aqui. Venham preparados pra caso acabe a energia. A gente perguntou aqui. É bem frequente acabar a energia aqui. Acabou a energia era uma média de umas oito horas da tarde. Da noite. Agora são dez e meia. A energia voltou agora. E pelo que a gente viu, é bem frequente. Então já venham preparados. Assim, powerbank carregado. Aqui, no lugar que a gente tá, tem umas velas. Então dá uma ajudada. Mas traz alguma coisa aí. Traz uma lanterna e tal. Real, vem preparado. Porque parece que... Pelo que falaram, é comum acabar a energia por aqui. Algumas informações importantes, se você também for querer ficar nessa casa. É, aqui onde a gente tá nessa região de Santo Antônio do Pinhal, na região do condomínio aqui do Country Club, né? Da estrada do Country Club. Não tem rede de celular. E assim, o meu celular é vivo. O celular do meu irmão é claro. E nenhum de nós tem acesso à rede de celular aqui. Na casa que a gente tá, tem Wi-Fi. Ok. Mas ontem, por exemplo, quando acabou a energia elétrica, a gente ficou incomunicável. O que pra gente tá tudo bem. Nossa intenção é realmente descansar, mas pode ser um problema pra algumas pessoas. E como eu disse, é... Ai, o passarinho. Bonitinho. E como eu disse, e está com a mão na frente da lente mesmo, acaba a energia com frequência aqui, né? Aqui nessa região. Então, estejam preparados pra isso, tá? E aqui na casa tem tudo. Tem utensílio de cozinha, tem guarda-na-apo, tem as camas, tem colchões novinhos. Inclusive, a casa é novinha, como eu mostrei pra vocês. A única coisa que a gente precisou trazer foi lençóis e fronha, né? Pro travesseiro. E toalha. Mas, caso você não traga, tem disponível aqui na casa. Ela só vai cobrar uma taxa a mais pelo uso das coisas que tem aqui, né? E tem também alguns vinhos disponíveis aqui, que daí ela cobra 90 reais, caso você queira usar os vinhos daqui da casa. A gente tomou um ontem italiano muito bom. E é isso, gente. Mas, assim, no geral, a casa é muito boa. A anfitriã é muito bem... É muito receptiva, assim, sabe? Muito carismática. Tô achando bem gostosa a experiência. A gente veio aqui no Rancho do Gaúcha. Que é um lugar que parece ser bem legal. Inclusive, é alguns poucos metros, é na mesma estrada aqui do Country Club. O condomínio fica bem no final dessa estrada. Então, é só meio que vim reto. Que chega aqui. Tinha umas luzinhas bem bonitas aqui ontem. Parece que tem leitão ou bururuca. Então, a gente veio aqui comer pra ver qual é que é. Ó, tem bastante barro aqui pra entrar. Mas é... É tranquilo, ó. O percurso é pequeno. E aí, aqui, tem um estacionamento. Tá vendo aqui dentro? Então, aparentemente, é tranquilo pra vir de... Quem for vir de moto. Aqui é um lugar bem rústico, como vocês podem ver. É... 40 litros por pessoa, com a minha vontade. Vou lá mostrar a comida pra vocês. E, além disso, tem música ao vivo também. Que lugar gracinha. Que lugar gracinha. Gente, comida sensacional. Lugar muito gostosinho, né amor? É. Muito bom. E... Comemos pra caramba. Fizemos valer os 48 reais. Exato. Eu tô pesada. Eu tô pesada. Também tô. A gente, naquela roda daquele carro, também tá pesada. A gente tá vendo? Ai, meu Deus, ele quase bateu no carro. É... Enfim. Bateu no Uno, né? Ele bateu. Senhor, amado. Enfim. Aí... É... Ah, o atendimento também é excepcional. Curti. Já anota essa dica aí, porque aqui é restaurante do Gaúcho. Curti. Muito top. Isso. A lheima é perto. Vai, vai, vai. A lheima é alta. É. Tem que ser radical. Eu sou uma tia radical. Eu não posso ser. Levanta a perna. Ah. Segundo a sugestão de restaurante, a gente veio aqui no Crocodilo. É o Crocodilo 4 aqui, porque tem mais três outros crocodilos que eu acho que ficam todos em Campos do Jordão, se eu não me engano. E a gente vai comer rodízio de fudim. A gente tá tirando foto. É isso. Isso sempre acontece comigo. Oh, Senhor. Não dá nem pra fazer a fina. É a modelo de... Que bonita. Você já tem um charminho rodando. Uh. Hora de voltar embora, mas antes a gente vai passar aqui nos Três Varinhas, aqui é em Campos do Jordão, a gente demora mais ou menos uma hora porque tinha trânsito, acho que foi menos, acho que foi uma meia hora para chegar aqui de lá onde a gente estava, Santo Antônio do Pinhal, e agora a gente vai comer aqui porque a gente já foi de Harry Potter. E aí a gente faz o pedido na mesa, então cada mesa tem seu QR Code, o cardápio está aqui e aí pelo QR Code ele já identifica o número da mesa, você consegue fazer o pedido pelo próprio app e daí pronto, já vem, o caso acabou de chegar. Se ele virasse um sapinho, você beijaria ele? Já nós Se eu te chamasse para entrar na água, você entraria? Entraria Se eu te chamasse para entrar na água, você entraria? Se você tivesse um poder para controlar ele, você usaria? Ela já tem. Usaria. Uma criança. Se eu sou eu. Muito gostosa a comida, super recomendo, principalmente se você é fã do Harry Potter, adorei a experiência e agora a gente vai voltar para casa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa dica de turismo aí, mais esses lugares incríveis que a gente passou por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um super beijo e esse vídeo termina em 3, 2, 1... Tchau! 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 Tchau!